Fala galera, Dazon Tech na área para um vídeo clássico, né? Galaxy Note 20 Ultra aqui, porém esse daqui é o monstro importado com o insano Snapdragon 865 Plus, né? Esse cara aqui é um dos meus aparelhos favoritos. Todo mundo me pergunta se eu vendo e a resposta é sempre não, porque seria mais fácil eu vender o S22 Ultra, o Z Fold 4, talvez o S23 quando eu pegar, mas esse cara aqui, isso aqui é um verdadeiro clássico, é um animal com o Snapdragon 865 Plus, que foi sem sombra nenhuma de dúvidas um dos melhores processadores da Qualcomm. E, caras, Note 20 Ultra, 6.9 de tela, isso aqui é um animal insano, né? Bom, vamos aqui, atualização, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ou seja, ele estava nesse último patch de segurança aqui, infelizmente esse aparelho demora para atualizar. Patch de 1 de outubro, um patch bugado, infelizmente, que reduziu o desempenho bruto desse aparelho, tá? Essa aqui é a realidade aí do que aconteceu com esse cara aqui, como já mostrei em outros vídeos aí no canal, realmente, para uso pesado, o desempenho estava comprometido. Beleza, vamos voltar aqui. Nós temos aqui, olha, finalmente, Android 13 com a Onewise 5, né? Essa atualização, ela veio aqui de 2 GB e 164 MB. Então, uma atualização gigantesca, trouxe um monte de recursos. Essa mesma atualização que deixou o meu Note, perdão, deixou o meu S22 Ultra bugado, não foi tão legal para o S22 Ultra. Eu vou instalar aqui, tá? Essa atualização também não... Ela foi boa para o Z Fold 4, por exemplo, foi muito boa. E foi espetacular na ronda suíça para o Note 20 Ultra com o Exynos 990. Quem não viu, confere lá o vídeo. E, caras, eu não atualizo mais o meu Note 20 Ultra com o Exynos, porque ele está extraordinário como ele nunca esteve antes, né? E depois eu faço vídeos aí também sobre o Note 20 Ultra, porque, caras, eu não atualizo mais. E vamos instalar aqui. E, se Deus quiser, esse aparelho aqui vai voltar à sua máxima performance, né? Espero eu que seja mais um aparelho que fique perfeito. E, se ficar perfeito, como das vezes anteriores, eu não atualizo também mais. Então, vamos ver aqui. Porque é o último Android, né, galera? O suposto Android 14 até então não tem nenhuma confirmação. Não sei se isso é fato ou não. Mas vamos atualizar aqui um dos meus aparelhos favoritos, assim. É o aparelho mais clássico que eu tenho aqui no canal. Caras, se preparem que nós teremos testes, né, comparativos, disputas. Vou preparar testes que vocês nunca viram em nenhum outro canal antes. E vocês vão ver o poder desse cara aqui. Eu espero que o Android 13 aqui não capte desempenho. Pelo amor de Deus, Samsung. Deixa esse monstro aqui insano. Porque o teste que eu vou trazer pra vocês, espero eu que esse aparelho aqui fique top, será algo extraordinário. Bom, galera. A atualização concluída. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Versão da OneWise 5 e versão do Android 13, né? O nível de pet segurança ainda continuou. Aqui até verifiquei se tinha mais atualização. Não tem. Então, continuou o pet segurança de... É tal pet segurança de 1 de dezembro, né? E vou mostrar aqui pra vocês, olha. Android 13, finalmente, né? Outro recurso que eu quero mostrar pra vocês é que sobre a S-Pen, né? Que é um recurso, assim, que você deve testar assim que você atualizar o aparelho. O escrita normalmente tá ok, né? Existe até um vídeo que nós vamos fazer sobre problema de escrita com a canela S-Pen, quando a S-Pen dá bug, mas vamos fazer assim que possível. Outro recurso também que eu quero mostrar pra vocês é que sobre o pareamento, né? O pareamento é importantíssimo você testar porque é uma das coisas que tem dado bug pra caramba aí. Tanto o Note 10, Note 21, outro Tab S6, que para de funcionar o pareamento aqui. E olha só, pareamento funcionando tranquilamente, galera. Olha só, então, os gestos aí da caneta S-Pen funcionando tranquilamente. Outra coisa que chamou atenção também é que eu atualizei o aparelho em momento nenhum, ele nem mornou, galera. Sinistro isso que tá acontecendo aí no Android 13, viu? Meu Note 20, outro com Exynos, não esquenta mais. Olha só, nem com jogos pesados. Eu tava jogando Diablo Imortal aí, final de semana aí, caras, eu fiquei impressionado. Nem um jogo pesado, com gráfico no máximo, ele morna. E aqui, mesma coisa, atualização aí pesada, né? Mais de 2 GB e ele não esquentou em momento nenhum. Incrível, incrível aí. Acho que o aparelho vai ficar aí foda, né? E aí vem esses recursos, né, galera? Vamos ver aqui, porque como esse aparelho é importado, ele tem algumas características diferentes. A automação saiu dali mesmo, né? O modo manutenção tá aqui também, né? Que você, caso queira mandar o aparelho pra assistência técnica ou no registro, tem como entrar aqui numa outra área privada, né? Diagnóstico do aparelho, que é o Samsung Members, tá aqui também. Vamos abrir aqui. Aqui, como eu já falei em outro vídeo, né? Isso aqui é legal pra caramba pra você fazer um teste, até quando você vai vender o aparelho. Ou você vai comprar, principalmente, né? Você fazer todos os testes aqui pra ver se tá tudo funcionando normal, né? Aí aqui, otimizações automáticas, né? Que ficou no lugar aí do automação, que eu preferia também o automação. Então, tô junto com vocês aí que comentaram que eu preferia o automação. Aqui, a memória RAM Plus, né? Agora você pode ativar ou desativar, liberado até 8 GB de RAM Plus. E dá pra desativar normalmente. Eu, praticamente, prefiro, tá, galera? Depois eu vou fazer testes de RAM Plus também aí no Android 13 pra gente ver se mudou alguma coisa em termos de performance. Mas dá pra fazer teste controlado e ver aí como que fica. Mas, de resto, só de ter a opção de desativar, eu acho que já fica legal pra caramba, tá? Aqui no telefone, né? Vamos ver se manteve aqui a opção, aqui nos três pontinhos e configurações. Gravar chamadas. Tá aqui o gravar chamadas, caras. Legal, olha. Gravação de chamada automática, né? Tá aqui, mostrando aí. Note 20 Ultra tem esse recurso, mas a Runs é pior. Aí a Samsung acha que não é legal liberar, né? Não sei porquê, né, Samsung? Um recurso tão top e que resolveram deixar de fora da Run ZTO. E dane-se aí quem usa a Run brasileira, né? Uma pisada de bola aí sem tamanho da Samsung, né? Uma característica que eu reparei, ele fica esse sinal de bloqueado aqui quando ele tá sem o chip. Isso aqui é porque tá com o Run de outro país, tá? O Note 20 Ultra com a Run da Suíça também, quando você atira o chip, fica esse sinalzinho aí. Então, sempre que estiver sem chip, fica esse sinal aí normal, tá? Só pra efeito de comparação, quem tá gravando esse vídeo é o Note 20 Ultra, que tá com a... Ele tá com o meu chip, né? E olha só, aqui tá sem chip também. Só que aí já mostra o sinal aí. Então isso aí é só questão de Run do país mesmo, tá? Outro recurso legal também, né? Só pra mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é a informação de bateria, né? E aqui a carga da bateria, né? Continua aqui, olha, boa, né? Então eu mostro... É como se fosse a vida útil da bateria, né? Então tá de 80% a 100% ainda. Legal demais esse recurso e que também a Samsung deixa de fora da Run ZTO. Vai entender, né, galera? Mas mostrando que a bateria aí, esses carregamentos que eu tenho feito aí, continua mantendo a boa carga da bateria. Isso aqui é um recurso muito legal e que os iPhones têm mais preciso ali, mas aqui já dá uma porcentagem. Tá de 80% a 100%, então já mostra aqui que tá boa, né? Mancado da Samsung não colocar isso aqui geral, né? Pra todos os aparelhos, igual a Apple faz. Mas também é um recurso que fica de fora aí. Bom, galera, basicamente, né, o desempenho bruto, assim, tá animal, né? Tá uma coisa, assim, muito fluida. E agora resta aquela ideia, né? De testar tudo aqui, desempenho bruto, bateria, enfim. Usar no dia a dia mesmo pra saber como que esse cara aqui vai se comportar. Se vai ter um desempenho realmente bom, né? Realmente digno ali do Note 20 Ultra com o X990 e a Run da Suíça que ficou extraordinário. Ou se nós vamos ter algum problema e ter que esperar a próxima atualização aí pra ver. Eu vou desligar ele aqui, galera, pra poder colocar aqui e fazer a limpeza de cache, né? Vou usar o cabo aqui e vou fazer a limpeza de cache aqui pra vocês poderem ver. A limpeza de cache, galera, basicamente você conecta pro outro aparelho, cabo, cabo no computador, na TV, onde você quiser, tá? Aí você conecta, é básico, tá, galera? Vou mostrar aqui. Você espera primeiro, não usa antes. Tem pessoas que estão perdendo o time por conta disso, galera. Você colocou o conector, tem que esperar, olha, assim ainda não dá, tá? Tem que esperar ele começar a carregar. Pronto. É essa a informação, olha. Por isso muita gente tá reclamando, ah, desde o fiz, não deu certo. Por isso. Naquela outra tela vocês não conseguem. Aqui, quando ele já tá carregando, você vai apertar o botão volume mais pra cima, tá? E a tecla Power. Tem que apertar as duas e segurar, galera, olha só. E tem que segurar até aparecer a tela de Recover. Antes disso, vocês não soltem os botões. Aí, pronto. Então, quem não tá conseguindo, é o timer. Não existe outro... Ah, desde o meu não tá funcionando. É o timer, caras. Tá? Quem tem o aparelho mais antigo, aí tem, por exemplo, a tecla Bixby, né? A tecla da Bixby. Aí pode ser diferente um pouquinho. Mas aqui, basicamente, é isso. E o que você vai fazer, você vai controlar aqui com o botão pra cima ou pra baixo. No caso aqui, pra baixo. Eu até mostrei isso no vídeo lá do S22 Ultra, pra quem viu. E aqui, galera, é o AppCatch Partition. Olha, o AppCatch Partition, como vocês estão vendo. Basta deixar nessa tela. E aí vocês apertam o botão Power. Fiquem de olho aqui embaixo, porque vocês vão ver. Olha, aperta o botão Power e dá algumas informações, olha. Que tá limpando, olha só. Aí aqui vai pedir outra opção. Tô esquecido dela. Apertem pra baixo e coloquem Yes. Aí agora aqui vai aparecer a limpeza de cache, olha. Pronto. Isso aqui ajuda demais, galera. Limpar cache, tanto de aplicativos em determinadas situações, quanto aqui do sistema ajuda. E aí depois é o Reboot Sisteminal, já é a primeira opção que tá lá. Aperta o botão Power e já vai reiniciar rapidamente aí o aparelho. Ou seja, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas é porque tá preenchendo os cache ali, que foram limpos ali. Então, caras, é fundamental fazer isso após a atualização do software, tá? Pra você poder usar o aparelho sem correr nenhum risco de bug. Olha aí, galera, que interessante. Otimizando, tá? Igual o aparelho, pode ser que apareça a informação que ele tá otimizando os aplicativos. Prontinho, galera. Vou mostrar pra vocês também isso aqui. Foi bom ter aparecido isso aqui de novo. Isso aqui é o Galaxy Max Hertz, né? Eu tô usando ele. Então, assim que eu ligo o aparelho, né? Que eu fiz a atualização, ele pede essa permissão. Então, você precisa colocar essa permissão pra ele funcionar. Olha, senão ele não vai funcionar, tá? Mas isso é só quando você faz alguma grande atualização, assim, que pede a permissão novamente. Bom, É usar agora, galera, pra gente ver como que o desempenho bruto vai estar, como que as câmeras vão se comportar, se vai ter um foco legal, se não vai ter, enfim. Vou testar todo o aparelho aqui, ver se o desempenho bruto, né? Como eu tinha falado no outro vídeo lá, que o desempenho tava comprometido. Vou testar tudo aqui e trago pra vocês um feedback aí desse monstro, desse clássico, que é o Snapdragon 865 Plus, aqui no Note 20 Ultra. Valeu por assistir esse vídeo. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo, galera. E aí